O que é? 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 Mas é uma voz. Onde? 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 Há uma vocinha no vento. Mambo. 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 Oiça-o. Glória? Glória. Glória? Até sei o mago-miradora. Ela está obcecada por ti, meu. Nem acredito que és tu. É claro que sou eu. O que é que fazes aqui? Todo o amor que há no mundo não esgotou. Se o amor me quiser, aqui estou. Uau. Então é por onde, Peleve? Oh, não. Não, 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 não. Se vieres, podes nunca mais voltar para casa. Por mim, tudo bem. Glória, tu tens uma vida lá, mas eu não. Não. Quer dizer, nós não. Aqui não. Como podemos? Como podemos proteger um ovo? Se alguma vez tivéssemos um ovo. Bem, eu não preciso de um ovo para ser feliz. Diz isso agora, mas como é que vai ser depois? Quando as tuas amigas tiverem ovos? Sim. Eu vou ter Titi. Agora ele vai chorar-lhe amor eterno. Glória. Lá vai ele. Eu sou um tipo especial. O tipo de pinguim que precisa do seu espaço. Hã? Ah. Não és tu. Sou eu. Eu não estou pronto para uma relação séria neste momento. O que ele está a tentar fazer agora é afastá-la. Mambo. Vamos ver o que isto vai dar. Não me importa aquilo que digas ou faças. Eu não te deixo. Não. Oh, vá lá. Como se não estivesses contente por eu aqui estar. Hum. Agora é ela que tem as rédeas. Sabes, esse é o teu problema. Achas que és irresistível, não é? Um. Por mais forte que sejam na pessoa, esta deve doer. Desculpa. A Glória é tão linda. A Glória tem talento. O quê? Só porque sabes cantar umas coisas. Tu tens algum problema com a minha voz? Ah, a tua voz não é má. Não é má? Para quem gosta do estilo, claro. É um pouco cana-rachada para o meu gosto. Ai, 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 ai. O que é que dizeste? Pronto, estridente, pirosa, rococó. Rococó? É verdade. Ah, e se vim de alguém que acha fixe dançar com os pés sempre no mesmo sítio com um idiota qualquer? Ah, 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 ah. Ah! Salto de bocinhas, teimoso e bimbalhão. Tomei a grunha. Ah! Amigo, tiveste uma bela ideia. Olha, ela vai ficar muito melhor, vai encontrar um tipo bom e porreiro pra consolá-la, amá-la muito e formar uma grande família. E depois ela vai engordar e... Ramon! Ele está sofrer. Está magoado. Oh, obe, obe. Não pode guardar ou explodir. Deixe-se sair. Capra fora! Oh pessoal, virem um pouco. Chega de cantorias. Don't, baby, please don't. Por favor, malta! Chega de cantorias.